Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Liberta Barrabás! Meu coração está pronto, pai. Meu coração está pronto. Dois! Três! Três! Tua resistência é incrível. Ou a surra está fraca, não? Isso deve funcionar. Gostas disso? Gostas? Quero ver por isso. As ordens eram para castigar esse homem. Não para fos de lá ou até a morte. Aquele que vive pela espada, morrerá pela espada. Se eu disse algo mal, mostra o mal que eu disse. Mas se falei bem, por que me atacas? Olhai para ele, o rei dos férmios! Ave, rei dos férmios! O que mais quereis? Crucifica! Sou inocente do sangue desse homem. Eu sou o bom pastor. E dou a minha vida pelas ofertas. Não estás vendo que dessa maneira não aguentará todo o caminho? Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Amai os vós temores. Amai os navegadores. Amém. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amém.